Aplique este princípio e você saberá o que é crer para ver. A história de Maria é a história de cada homem. Maria não foi uma mulher que deu a luz de uma maneira milagrosa a alguém chamado Jesus. Maria é a consciência de ser que sempre permanece virgem, não importa a quantos desejos ela dê a luz. Olhe para si mesmo como esta Virgem Maria a partir de agora, sendo fecundado através do seu próprio desejo, tornando-se unido a este desejo ao ponto de incorporá-lo ou de dar a luz a ele. Por exemplo, foi dito que Maria, que você agora sabe que é uma referência a você mesmo, nunca tinha estado com um homem e ainda assim ela deu a luz. Ou seja, você, João da Silva, não tem nenhuma razão para acreditar que aquilo que você deseja agora será algo possível. Mas como você descobriu a sua consciência de ser como parte de Deus, faça desta consciência o seu esposo e conceba um filho. Uma manifestação do Senhor, pois o teu Criador é o teu esposo. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel e seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías capítulo 54, versículo 5. O seu ideal ou ambição é esta concepção. O primeiro comando a ela, que agora também é dado a você, é Vá e não conte nada a ninguém. Ou seja, não discuta suas ambições ou desejos com outras pessoas, pois elas só irão ecoar os medos presentes em você. O sigilo é a primeira lei a ser observada para a realização do seu desejo. O segundo ponto, conforme lemos a história de Maria, é Nós identificamos o Senhor como sua consciência de ser. Portanto, engrandecer o Senhor é o mesmo que reavaliar ou elevar a sua atual concepção de si mesmo, até o ponto onde essa reavaliação se torne natural. Quando essa naturalidade for alcançada, você dará à luz, tornando-se aquilo o que você está unido em consciência. A história da criação nos é contada de forma resumida no primeiro capítulo de João. No princípio, estava o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, capítulo 1, versículo 1. O agora, este exato momento, é o princípio referido neste versículo. O verbo é o princípio de uma necessidade de um desejo. O verbo é o desejo que sonda a sua consciência, buscando por sua personificação. A necessidade por si mesma não possui realidade, pois o eu sou, ou a consciência de ser, é a única realidade. As coisas que eu desejo ser só ganham vida no momento em que eu me torno consciente de sê-las. Então, para a realização de um desejo, observa-se a segunda parte deste primeiro versículo de João. Ou seja, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou desejo, deve estar fixado ou unido com a consciência para que ele possa ganhar realidade. A consciência se torna ciente de ser a coisa desejada, acentuando, então, a sua forma, dando vida à sua concepção, ou ressuscitando aquilo, o que, até então, era apenas um desejo morto ou não realizado. Se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus, capítulo 18, versículo 19. Este acordo nunca será feito entre duas pessoas, mas sim entre a sua consciência e o objetivo do seu desejo. Você sabe agora que você é consciente de ser. Saiba então que você sempre está comandando a si mesmo, mesmo sem o uso das palavras. Eu sou. Se por acaso for um estado de saúde que você deseja alcançar agora, antes mesmo que você tenha qualquer evidência de saúde em seu mundo, você deve começar a sentir-se ser saudável. No exato momento em que a sensação de que eu sou saudável for atingida, os dois concordaram. Ou seja, eu sou e saudável concordaram em ser um só. E este acordo sempre resultará no nascimento de um filho, que é o objetivo deste acordo, neste caso. Saúde. E porque você selou o acordo, é você mesmo quem o executará. Assim você pode entender porque Moisés declarou, Eu sou, me enviou a vós. Pois quem além de mim, além de eu sou, me enviaria? Ninguém, pois eu sou o Senhor, e não há ninguém acima de mim. Não há nenhum Deus ao meu lado. Se você criar asas e voar aos confins do mundo, ou se você fizer da sua vida um inferno, você ainda será consciente de ser. Você sempre expressará aquilo que está na essência da sua consciência. E a sua expressão sempre será a essência desta consciência. E novamente, Moisés declarou, Eu sou o que sou. Isto é algo para sempre se ter em mente. Você não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, a sua nova consciência não deve ter nenhuma parte do antigo homem. Todas as suas crenças atuais, medos e limitações são pesos que amarram você ao seu atual nível de consciência. Se você quer transcender este nível, você deve deixar para trás tudo o que agora for parte do seu presente ser, ou concepção de si mesmo. Para fazer isso, você deve desviar a sua atenção para longe de tudo o que agora for um problema ou limitação, e focar apenas em ser. Ou seja, você deve comandar silenciosamente, mas com sentimento a si mesmo. Eu sou. Não condicione esta consciência ainda. Apenas declare ser e continue a fazê-lo até que você se envolva na sensação de apenas ser. Sem face, sem forma. Quando esta expansão de consciência for alcançada, então, nesta profunda essência de si mesmo, de forma e aspecto, a sua nova concepção, sentindo-se ser aquilo que você deseja ser. Você vai descobrir dentro desta profunda essência de si que todas as coisas são divinamente possíveis. Tudo aquilo que você puder conceber ser neste mundo será uma realização mais do que natural para você nesta nova e atual essência da consciência. Este é o convite que nos foi feito nas Escrituras. A ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8 O corpo é a sua antiga concepção de si mesmo e o Senhor a sua consciência de ser. Isto é o que se entende quando Jesus disse para Nicodemos Em verdade, em verdade eu vos digo, aquele que não nascer de novo não verá o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3 Isto é, a não ser que você abandone a sua atual concepção de si mesmo e passe a assumir um caráter de um novo nascimento, você continuará a projetar as suas atuais limitações. A única maneira de mudar as suas expressões na vida é mudando sua consciência, pois a sua consciência é a realidade que eternamente se solidifica nas coisas que o cercam. O mundo do homem é projetado em cada detalhe a partir da sua consciência. Tentar mudar o seu ambiente ou o seu mundo destruindo as coisas ao seu redor é o mesmo que quebrar um espelho para tentar mudar o reflexo da sua imagem. O seu ambiente e tudo dentro dele reflete o que você é em sua consciência e você manterá este reflexo no seu mundo pelo tempo em que você continuará a ser o que é em sua consciência. Sabendo disso, comece a se auto-reavaliar. O homem tem dado muito pouco valor a si mesmo. No livro de números, você vai ler Isso não se refere a um tempo em um passado distante onde existiam homens com a estatura de gigantes, mas sim aos dias de hoje, o nosso eterno agora, onde as circunstâncias que nos cercam alcançaram o tamanho de gigantes. Tais como o desemprego, os exércitos inimigos, os seus problemas e todas as coisas que parecem ameaçá-lo. Esses são os gigantes que te fazem sentir-se como um gafanhoto. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e, por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos deles. Em outras palavras, você só é, para os outros, aquilo o que você primeiro é para si mesmo. Portanto, para se reavaliar, comece a se sentir ser o gigante, um centro de poder, e comece a reduzir os gigantes antigos, até transformá-los em pequenos gafanhotos. Todos os povos da Terra são como nada diante dele. Ele age como o bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da Terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo, Explica-te, por que ages assim? Daniel capítulo 4, versículo 35 Isto que foi dito não se refere a um Deus ortodoxo que está sentado em um trono no espaço, mas sobre o único Deus, o Pai da eternidade, a sua consciência de ser. Então, desperte o poder que você tem, não como homem, mas como seu verdadeiro eu, uma consciência sem forma e sem face, e liberta-te da sua prisão autoimposta. O bom pastor Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. João capítulo 10, versículo 15 Minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João capítulo 10, versículo 27 A consciência é o bom pastor. O que eu estou ciente de ser é a voz que chama as suas ovelhas, que, por sua vez, são a expressão daquilo que você é consciente de ser. A voz da sua consciência, como pastor, é tão boa, que nenhuma das suas ovelhas deixa de te seguir ao escutá-la. Eu sou uma voz clamando no deserto da confusão humana. E pelo tanto que sei, tudo aquilo que eu estou convencido de ser nunca deixará de vir a mim. Eu sou é uma porta aberta onde tudo o que eu sou pode entrar. A sua consciência de ser é o Senhor e o pastor da sua vida. Então, a afirmação, O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1 Agora será vista na sua verdadeira luz sendo a sua consciência. Você nunca está carente de evidências ou com falta de provas daquilo que você está ciente de ser. Isto sendo verdade, então, por que você não se torna consciente de ser grande, amado por Deus, rico, saudável, e todos os atributos que você admira?